Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi um depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa. E depois eu vi o doutor Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmentir. Se foram, foram. E não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento duas vezes. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia.